Medita, medita, ok, ok, let's get it Olha essa onda, tá muito fraco Tá que isso forte, tsunami surfar no seu hype é fácil Olha essa onda, tá muito fraco Tá que isso forte, tsunami surfar no seu hype é fácil Medina, medina, surfando igual Medina Medina, medina, surfando igual Medina Vocês tiram onde é, eu passo por cima Medina, medina, surfando igual Medina Medina, medina, surfando igual Medina Vocês tiram onde é, eu passo por cima Vocês tiram onde é, eu passo por cima Mas é o BG Let's get it Olha essa onda, olha essa onda Tá muito fraco, tá muito fraco Pra que isso forte, tsunami surfar no seu hype é fácil Fácil, fácil Olha essa onda, olha essa onda Tá muito fraco, tá muito fraco Pra que isso forte, tsunami surfar no seu hype é fácil Medina, medina, surfando igual Medina Medina, medina, surfando igual Medina Você tiram onde é, eu passo por cima Você tiram onde é, eu passo por cima Medina, medina, surfando igual Medina Medina, medina, surfando igual Medina Medina Você tiram onde é, eu passo por cima Você tiram onde é, eu passo por cima Vem comigo Ok 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 I got it ok 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 Ei, ei, aha, ei, ok, ei, ok, ok, ok Let's get it!